O fato é que eu estou com a minha candidatura absolutamente mantida em pé. Eu vou até a convenção como candidato a presidente da PSDB, sempre buscando o consenso, sempre buscando a unidade. Ontem à noite falei com o presidente Fernando Henrique, que estava em Washington, me consultando, isso já tinha sido feito pelo presidente Goldman, se eu concordaria com uma chapa única. Depois, na hora da decisão da executiva, eu vou para a conversa. Eu já tinha dito que concordo, porque o que eu quero é unidade. Essa coisa de fazer duas chapas é uma complicação grande. Então pode ser que a gente tenha uma chapa, eu vou trabalhar nessa direção, e lá na hora de escolher a executiva, normalmente, se tivermos duas candidaturas, três, a gente vota e escolhe, define quem ganhar, ganhou, tem o apoio dos outros, e vamos tocar para frente e vamos trabalhar para a gente ganhar.